Um protesto no aeroporto de Hong Kong reuniu centenas de pessoas nesta sexta-feira. A ação para sensibilizar visitantes estrangeiros deve se repetir no sábado e no domingo. Vestidos principalmente de preto, os manifestantes sentaram-se no chão na área de chegadas, com faixas em inglês e chinês, condenando a violência policial. Esta sexta-feira marca dois meses do início das mobilizações que surgiram em 9 de junho, em oposição ao projeto de lei que autoriza extradições para a China continental. O projeto foi suspenso, mas os manifestantes exigem sua retirada definitiva e a renúncia da líder executiva local, Carrie Lam. A ex-colônia britânica enfrenta sua maior crise política desde que foi entregue por Londres à China em 1997. Manifestações diárias tomam as ruas e muitas terminam em confrontos entre grupos radicais e a polícia.